Música Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria No segundo andar da miliciária a rua eu via Quando jadeiro plantavam em pé e ao correr do dia Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofri Meu hiper florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença vai entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você afora Vejo em seu tronco se for para as vidas me abraçando forte Renanco te abraça, soga sua seita e levanta a morte Assim foi comigo, ela me abraçava depois me traía Hoje só tem e agora só tem sua companhia Meu hiper florido junto a minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença vai entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você afora Música 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 Música